Música Olá, veja os destaques desta edição do Jornal Brasil. É lançada oficialmente a 36ª edição da Expo Inter. A maior feira agropecuária da América Latina tem como meta bater os 2 bilhões de reais em vendas do ano passado. A maior onda de frio de todos os tempos no país, em Santa Catarina, as temperaturas negativas bateram recordes. Nevou em mais de 150 cidades do sul do país. Morreu aos 72 anos o cantor Dominguinhos. Veja nesta edição do Jornal Brasil uma reportagem especial sobre a vida dele. Uma escola estadual de canoas é arrombada durante a madrugada. E ainda, o galo mineiro é campeão da América. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Jornal Brasil. Música Nas últimas semanas, um vídeo tem circulado por alguns grupos de canoas em redes sociais. O vídeo mostra a demora no atendimento e descaso com os pacientes no Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Cenas de quebra-quebre, descaso com os usuários do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, foram filmadas e divulgadas em redes sociais. Quem gravou o vídeo foi o Alex Marques da Silva, que levou a sua filha de apenas 15 dias na emergência do hospital, mas não conseguiu atendimento e por isso resolveu gravar o vídeo. Eu gravei o vídeo porque, antes de gravar o vídeo, eu tinha chegado até lá à frente e questionado a enfermeira se havia pediatras atendendo. Ela me disse que havia um pediatra só atendendo todo o pronto-socorro, tanto quem estava esperando atendimento quanto quem estava na observação e nos leitos. Então, pela demora também, né, porque minha esposa estava lá já há mais de três horas esperando atendimento, e não só ela, mas tinha outras mães que estavam falando que já estavam desde de manhã esperando atendimento ali e não tinham sido atendida ainda. Depois de eu ligar para minha esposa e perguntar, umas três ou quatro vezes eu liguei para ela para perguntar se alguém estava sendo atendido, ela disse que ninguém estava sendo atendido. Então eu resolvi pegar a filmadora para filmar isso, porque tu vai cobrar, tu vai lá na ouvidoria deles, eles sempre têm uma desculpa que não, que não era um só, então eu quis já filmar isso, gravar para registrar, porque contra o vídeo não tem argumento. As imagens do quebra-quebra que estão no vídeo ocorreram enquanto ele falava com a recepcionista sobre a falta de pediatra. Não tem nada com vocês, tá? Não tem nada com vocês, é só para assistir o tema que eu acho uma palhaçada o prefeito ir para a estação perguntar o que o povo precisa e as que... E aí foi isso, acabei pegando outra situação também. Na hora, não foi nada combinado, tanto é que eu até falo no vídeo, eu estava gravando, pedindo informação ali, quando elas foram falar, elas viraram para trás e eu vi que estava acontecendo alguma coisa e eu continuei filmando. Até no começo do vídeo eu tentei meio que esconder a câmera, porque começou a aparecer segurança e sumir, os atendentes ali começaram a sumir tudo, os médicos, começou a aparecer segurança. Eu tentei esconder a câmera, mas depois que eu vi que era algo mais sério, eu resolvi filmar na cara dura mesmo, né? Filmei ele, pedi para ele contar para mim o que estava acontecendo, já para deixar registrado pela sorte que a gente teve. Ele ficou espantado com as proporções que o vídeo tomou. O bom desse vídeo foi que desencadeou a população canoense, porque muita gente passou por coisa até pior, só não teve a sorte de conseguir filmar. Se for ler os comentários do vídeo, tem muita história bem pior do que o que a gente gravou, né? Desde 2010, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas é administrado pelo Grupo Hospitalar Mãe de Deus de Porto Alegre. Quando inaugurado no ano de 2005, o Complexo Hospitalar ganhou o título de melhor hospital da região sul do país. Alex fala também sobre as diversas etapas para chegar em um atendimento no Hospital de Pronto-Socorro. Primeiro que a gente está, até onde a gente sabe, pela população, né? Que é quem realmente vive o que está acontecendo, que Nossa Senhora das Graças está praticamente abandonado, né? Que chega lá e nunca tem nada. Tanto é que até esses caras que eu filmei levaram, depois a avó deles lá não tinha atendimento para ela também. Aqui na Ubra não tem o atendimento de pronto-socorro, pediatria, né? Então a gente primeiro, como a gente sabia que agora começou esse negócio de primeiro tem que passar para tudo, tem que passar na UPA, a gente foi na UPA que fica ali do lado, porque a gente já mora ali perto, né? A gente mora há cinco minutos do HPS. Então a gente foi na UPA, daí na UPA não tinha, aí o prefeito disse que tinha dois médicos, dois pediatras na UPA, mas não adianta ter dois pediatras e não ter equipamento. Aí nos mandaram para o HPS, a gente ficou esperando no HPS, porque como é que eu vou pegar minha filha sem carro, sem nada, e levar lá na outra UPA em Niterói ou na Fátima, né? Fica meio contra a mão. E como ali é meio um absurdo um HPS, ter um HPS cinco minutos da tua casa, e tu não conseguir um atendimento, ter que sair para longe para procurar um atendimento. Fábio de Souza está com o seu filho internado no HPS e também reclama do atendimento. É complicado, né? Onde eu estive aqui a partir de uma hora da tarde e eu mostro, olha ali dentro, a gente tem que retirar a senha, uma atendente só, né? Aí, né, se eu não entrasse ontem aqui com o meu guri, onde está com 39 de grau, se um cadernante, não sei o nome do rapaz, um moreno, magrinho, na cadeia de roda não trocasse comigo a senha, eu tinha 10 na minha frente aí, tu imagina, o guri com 39 de grau. Fui falar com a moça, a moça está esperando pela senha. Nossa, nossa, aqui o nosso pronto-socorro está complicado, né? Cadê o nosso prefeito de Canoas? Adianta não querer fazer protesto aí? Não adianta, né? Lá dentro, a partir de ontem, se eu não entrasse lá dentro para resolver, cheguei lá dentro, minha esposa chorando e guri num berreiro, num berreiro, e cadê a doutora? Doutora capaceando, um enfermeiro, um elogio enfermeiro, que foi procurar ela mais de 10 vezes lá dentro e não achava ela. Daqui a pouco ela apareceu e mandou nebulizar ele com 5 gotas de brotec. Fábio ainda cita a falta de vontade e despreparo da equipe do hospital. É, porque está complicado, tem médico aí que não tem vontade de trabalhar, né? Onde eu serviço uma criança de 4 meses que ele dá 5 gotas de brotec. Alex pede para que a população tenha a mesma atitude que ele. Eu espero que realmente o povo entenda e comece realmente a filmar, a tirar foto, a gravar esses abusos para ver se muda alguma coisa, porque se ficar só na palavra, aí tu volta lá, que nem tu diz, volta lá com uma câmera, daí eles já mascaram tudo, já está tudo funcionando direitinho, está todo mundo sendo atendido bem rápido. Só que, infelizmente, é a nossa realidade, não adianta sair dali e ir para outro lugar. Nossa equipe também flagrou uma ambulância caindo aos pedaços no estacionamento do local. A direção do hospital foi procurada, mas não quis dar entrevistas. Uma semana congelante, onde o frio bateu recordes em todo o país, mas principalmente aqui no sul, onde nevou em 173 cidades. Nós vamos agora até Joinville, norte catarinense, falar com o repórter Carlos Loreto, que vai nos contar sobre a sensação térmica negativa que também bateu recordes por lá. Loreto, fala pra gente, as temperaturas negativas foram até quanto por aí? Olá, Jaime, olá a todos que estão assistindo ao Jornal Brasil. Pois é, a sensação térmica registrada nas cidades da Serra Catarinense, em média, chegou a menos 25 graus nesta madrugada. Na cidade de Urupema, que registrou a menor temperatura do estado, com 7,4 graus, teve a menor sensação térmica, de menos 33 graus. A informação foi confirmada pela Ipagre Sirã, que leva em conta a consideração da combinação de temperatura e a intensidade do vento. Segundo o órgão, a velocidade do vento variou entre 30 e 60 km por hora, fazendo que a sensação térmica despencasse nas principais cidades do Planalto Sul do estado. No total, 32 cidades de Santa Catarina marcaram temperaturas abaixo de zero no mesmo dia. E agora você confere na reportagem de Fernando Ibakov a neve no sul e o frio no restante do país. A massa de ar polar que passou pela Argentina antes de chegar ao Brasil no fim de semana passado, fez nevar em mais de 100 cidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul nesta segunda e terça-feira. A onda de frio que atinge o sul, o sudeste, o centro-oeste e até dois estados do norte do país é a mais prolongada dos últimos 13 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Entre os locais atingidos pela neve estão as regiões metropolitanas de duas capitais, Florianópolis e Curitiba. Na capital paranaense, o registro de neve foi feito nesta terça-feira pelo Instituto Meteorológico CIMEPAR e é o primeiro registro desde 1975. Em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, a mínima foi de menos 3 graus nesta terça-feira. Segundo o IMET, desde o ano 2000, não há um registro de temperaturas tão baixas por tantos dias consecutivos. Valeu Loreto e Fernando pelas reportagens sobre o frio. E foi lançada oficialmente a 36ª edição da Expo Inter durante o almoço na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre. A feira deste ano tem como meta bater os R$ 2 bilhões em vendas do ano passado. Foi lançada oficialmente em um almoço na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, a 36ª edição da Expo Inter. A feira deverá ter cerca de 6 mil animais à venda ou em exposição e deverá superar os R$ 2 bilhões em vendas do ano passado. Para o governador do estado, Tarso Gerro, essa será a melhor edição da feira de todos os tempos. Tem uma Expo Inter que vai bater todas as demais. Assim como a produção este ano, originária do campo no Rio Grande do Sul, ela bateu todas as demais. Ela é um pouco menor no volume, mas como os preços estão bons, estão sustentáveis, o valor da safra este ano é o maior valor da história do Rio Grande. Então o Rio Grande está de parabéns. Já o secretário de Agricultura do estado, Luiz Fernando Mainardi, falou sobre a tecnologia deste ano em relação à feira do ano passado. Excepcional. Este ano eu acredito que a gente repetindo já vai estar muito bom. As vendas foram muito boas. Nós vivimos aquele momento de indefinição a respeito do PSI. Este ano não tem essa indefinição. Muitos produtores fizeram investimentos no ano passado. Mas como o caminho da modernização tecnológica é um caminho que nunca se chega ao seu final... O Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio foi reformado e ganhou também circuito interno de segurança. Para o coordenador do parque, Telmo Mota, a expectativa é a mais positiva possível. A expectativa é boa. A gente considera que a questão da produtividade, da produção e dos preços que aconteceram na última safra é um conteúdo que projeta um expo inter e iguala o melhor que ano passado. Agora uma coisa que eu sempre tenho dito, muito embora não é a minha área, é a área técnica, eu administro o parque, visito a feira, a questão é assim, mas também sou produtor. Então o que acontece? O que aconteceu nos últimos anos, principalmente no atual governo, que houve um volume muito grande de recursos à disposição do setor primário a custos e prazos compatíveis com a atividade. Então isso para mim é fundamental, porque se você vai fazer um compromisso, mesmo que seja familiar, você tem o que você ganha por mês e o que você pode assumir de compromisso de prestação. Assim é o produtor rural. Então hoje nós temos prazos e preços compatíveis com a atividade. Você pode buscar o recurso, pode assumir o compromisso, melhora a sua produtividade, melhora a sua produção. A secretária de turismo do Rio Grande do Sul, Abigail Pereira, falou sobre a expectativa relacionada ao turismo. A Expo Inter vai, mais uma vez, mostrar o seu potencial do agronegócio, da agricultura familiar, para fomentar ainda mais os nossos negócios. Muitos debates, muita beleza para ser apreciada. Durante o almoço, a Orquestra Oficial do Estado tocou músicas tradicionais gaúchas. Já o coro das meninas de Nova Petrópolis cantou o hino rio-grandense. Exclusivo, uma escola estadual aqui em Canoas é arrombada durante a madrugada. Já é o segundo arrombamento no intervalo de um mês. Era por volta de sete horas da manhã, quando a diretora chegou à escola e viu o que tinha acontecido. Os ladrões entraram pela porta dos fundos da secretaria, vasculhar e bagunçaram os armários e gavetas, atiraram objetos no chão e quebraram as vidraças. Foram furtados dez computadores, filmadoras e o dinheiro de uma rifa. A escola tem 656 alunos e há um mês está sem segurança. O policial militar que residia no local foi embora. Conforme a 27ª Coordenadoria Regional de Educação, ele morava no local de forma irregular. Já é o segundo furto no intervalo de um mês. No dia 24 de junho, foi levado apenas um computador. Que situação! Nem as escolas mais se salvam dos criminosos. E o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, veio a Canoas como convidado para participar de um encontro estadual dos catadores. No encontro, foram apresentados os novos projetos de leis estaduais e nacionais para a categoria. Canoas sediou, além do 3º FALP e o Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia, o encontro estadual dos catadores de lixo. Cooperativas de todo o estado gaúcho se reuniram para discutir o projeto, votado na Assembleia Legislativa do Estado, e que foi apresentada pelo deputado estadual Jurandir Maciel. E lá no governo do estado, eu estou discutindo, não só discutindo, eu estou à frente de projetos na área do plano estadual de gestão de resíduos sólidos. Eu fiz a grande audiência lá no Dante Barone, com mais de 800 catadores e várias entidades, para discutir a política estadual para eles. Agora, nós estamos visitando as macro-regiões e estamos ajudando a formar os consórcios e os projetos de organização, não só do ponto de vista de capacitá-los, mas mais do que isso, de fazer os resgates sociais, habitacional, educacional, cooperativa, organização cooperativada. No meio de várias palmas, quem discursou foi o convidado, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que elogiou os governos Dilma Rousseff e Tarso Gerro, em relação às novas leis para os catadores de lixo. Lula deixou um recado para os catadores. Vocês conquistaram uma coisa sacada, o direito de andar de cabeça perdida neste dia. O direito de ser catado para os catadores. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do estado, Tarso Gerro, e o prefeito de Canoas, Jário Jorge, se reuniram hoje à tarde no encontro estadual de catadores no bairro São Luiz, em Canoas. O encontro que tem como eslogan Política Pública de Resíduos Sólidos e Organização Socioeconômica dos Catadores em Economia Solidária. O catador já aposentado, Antônio Seixim, de 86 anos, ganhou os parabéns pelo seu aniversário em cima do palanque do ex-presidente. Olha, eu estou dizendo que é demais para mim. Nunca na vida pensava uma coisa assim, né? Agora digo assim, meio humoristicamente, né? Que como o Lula, além dos catadores, ele aprovou esses projetos todos do Paim, para negros, para ciganos, para aposentados e tudo isso aí, que eles cultuam demais o Estatuto do Idoso e eu tenho que me prestar para isso. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, falou sobre a história de vida de Lula e sobre a importância dele para os catadores. Não tem ninguém que tenha mais em si, na sua vida, e na sua trajetória política, a marca da periferia. Veja, ele veio da periferia, ele era um retirante, foi para a periferia, morou em São Bernardo, mora em São Bernardo ainda. Então, um homem que venceu, né? É um homem da periferia, mas um homem que com a sua inteligência e o seu talento é hoje um cidadão do mundo, já é reconhecido. Aonde o Lula vai, ele é reconhecido, ele é aplaudido. Ele é hoje, talvez, uma das pessoas mais conhecidas do mundo, uma das pessoas mais queridas, tá? Isso é orgulho para nós brasileiros, né? Além de Lula, Jairo Jorge e Jurandir Maciel participaram do evento governador do Estado, Tarso Gerro, o secretário estadual de Economia Solidária, Maurício Zedrick, André Matos e Fagner Antônio, do Movimento Nacional dos Catadores. No dia 25 de julho, é comemorado o dia do motorista e também do padroeiro da categoria, São Cristóvão. E como é tradição, todo ano aqui em Canoas tem a carreata dos motoristas. O dia começou logo cedo com a missa de encerramento da novena do Santuário São Cristóvão. Logo após, os carros foram abençoados pelo Paroco do Santuário. Depois da bênção, eles saíram em carreata pela 116 e a Avenida Guilherme Schell até a divisa do município Comesteio e Porto Alegre. Houve engarrafamento pequeno na 116 na altura da Estação Fátima do Transurbe. A Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Transportes organizaram todo o trajeto da tradicional carreata. Os ônibus das empresas Sogal e Vicasa também participaram, mas isso não afetou o transporte na cidade. Mais de 300 motoristas participaram do evento. Logo após, foi oferecido um almoço no Santuário em homenagem à categoria. E em Alvorada, também na região metropolitana, houve passeata e carreata em homenagem aos motoristas. Diversos motoristas se reuniram em homenagem ao Santo Padroeiro dos Motoristas na rua Vereador Mário Cardoso Ferreira, no Distrito Industrial de Alvorada, próximo à rodovia 118, e percorreu boa parte da Avenida Presidente Getúlio Vargas até a Parada 43, onde os motoristas contornaram a Praça Padre Léo e se dirigiram à Parada 52, onde os motoristas receberam a bênção. A maioria dos motoristas eram caminhoneiros. Durante a carreata, houve 14 motoristas multados por levarem crianças sem cinto de segurança no banco da frente do veículo. Por isso, houve um pequeno congestionamento. Os ônibus da SOU e VAL também participaram. E morreu na última semana, aos 72 anos, o cantor Dominguinhos. Você vai ver agora, na reportagem do Iago de Campos, uma reportagem especial sobre a vida do cantor. José Domingos de Moraes, mais conhecido pelo nome artístico Dominguinhos, nasceu em Garanhuns, no agreste pernambucano, em 12 de fevereiro de 1941. Vindo de família humilde, o pai de Dominguinhos, Mestre Chicão, era um conhecido sanfoneiro e afinador de sanfonas. Desde cedo, Dominguinhos começou a se interessar por música. Aos seis anos de idade, ganhou uma sanfona de oito baixos. E começou a se apresentar em feiras livres e portas de hotéis. E chegou a cantar junto com seus dois irmãos, com quem formava o trio Os Três Pinguins. Praticava um instrumento por horas a fio. E logo avançou nas sanfonas de 48, 80 e até na de 120 baixos. Em 1950, conheceu Luiz Gonzaga quando tinha nove anos. Luiz Gonzaga se impressionou com a desenvoltura do menino e convidou-o para ir ao Rio. Em 1954, junto com o pai e os dois irmãos, foram morar em Nilópolis, na região metropolitana do Rio. Quando Dominguinhos encontrou Luiz Gonzaga no Rio, entregou o garoto à sua equipe de músicos e presenteou-o com uma sanfona. A partir daí, Dominguinhos passa a fazer shows pelo país. Em 1967, conhece a cantora de forró Anastácia, com quem se casa e faz parceria artística. Em 1960, Dominguinhos já tinha um filho, Mauro, nascido de seu primeiro casamento. Em 1976, conhece Guadalupe Mendonça, seu terceiro casamento, que também daria luz a uma filha, Liv. Em 2002, foi ganhador do Grammy Latino, o Oscar da Música Mundial, com o CD Chegando de Mansinho. Também concorreu ao Grammy Latino em 2007. No fim de 2012, Dominguinhos teve problemas relacionados à arritmia cardíaca e infecção respiratória, e foi internado no Recife, sendo posteriormente transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em 13 de julho, o cantor deixou a UTI, mas ainda permaneceu internado, com o quadro considerado estável. Na terça-feira, dia 23, o cantor Dominguinhos morreu às 5h50 da tarde, depois de complicações infecciosas e cardíacas. E o Galo Mineiro foi campeão da Taça Libertadores da América. Nós vamos subir a serra, vamos até Caxias do Sul, falar com o repórter Alex Schneider, que tem as informações sobre o jogo do Galo. Alex, conta pra gente como é que foi o jogo. Olá, Jame, olá a todos que estão acompanhando e assistindo o Jornal Brasil. O Atlético Mineiro, então, conseguiu conquistar o seu título mais importante, na sua história, a primeira Taça Libertadores das Américas. O jogo de ida aconteceu lá no Paraguai, o Olímpia venceu por 2x0. No Mineirão, então, reformado para a Copa do Mundo do próximo ano, com quase 60 mil torcedores assistindo a partida, o Atlético Mineiro venceu por 2x0. No agregado, 2x2. Os gols, então, desta partida foram marcados no segundo tempo, até porque no primeiro tempo, a marcação do Olímpia foi bastante eficiente pra cima do Atlético Mineiro, que não conseguiu finalizar. O primeiro gol, então, marcado no comecinho da etapa final, um minuto de jogo, onde o Rosinei cruzou na área. A falha da defesa adversária, o jogo finalizou pro gol, então, 1x0. O segundo gol, então, foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo. O Leonardo Silva de cabeça marcou após o cruzamento da área. 2x0, no agregado 2x2, a partida foi pra prorrogação, onde, mesmo com um homem a mais, o Atlético Mineiro pressionou, tentou, teve chances, mas não conseguiu marcar. E aí, sim, mais nervosismo, mais euforia, mais adrenalina, o jogo foi pras penalidades máximas, onde tudo se resolveu. O Olimpia, já de cara, perdeu a primeira penalidade, como você está vendo aí na tela, com a defesa do goleiro Vitor. E as próximas três penalidades foram convertidas com sucesso para ambas as equipes, né? E, quando chega aquela hora onde, se o jogador erra, a sua equipe perde, né? O mata-mata, praticamente. O Jimenez desperdiçou a sua cobrança, acertando no travessão, e assim, dando de bandeja a conquista da Taça Libertadores deste ano para o Atlético Mineiro, que acirrou ainda mais, né? A sua rivalidade contra o Cruzeiro, né? O seu principal adversário de Minas Gerais, né? E parabéns, então, parabéns para o Atlético Mineiro, né? Que conseguiu continuar com a hegemonia de títulos brasileiros na competição. Parabéns, então. E o Atlético Mineiro, que vai poder conquistar o Mundial Interclubes no final do ano contra o Bayern de Munique, que venceu a Liga dos Campeões, né? Da Europa. Parabéns, então, a toda a equipe, né? Rodinho Gaúcho, ao Diego Tardelli, ao goleiro Vitor, enfim, a toda a equipe que conseguiu esse efeito tão importante na história do Atlético Mineiro e contribuindo para a hegemonia de títulos brasileiros na competição. Eu volto, então, aos estúdios do Genal Brasil. É com você, Jaime Júlio. Tá certo, Alex. Muito obrigado pelas suas informações. E o Jornal Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. nós encerramos essa edição com imagens da Boate Kiss em Santa Maria, que no último dia 27 de julho completou seis meses da tragédia que matou mais de 240 pessoas no coração gaúcho. Tchau. 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 Tchau.